A banda apresenta agora a música Exaltação, que é uma composição do norte-americano James Schoeniger, que além de compositor, também é arranjador e professor de música. Exaltação será apresentada pela banda Rodrigo dos Santos, com a adaptação de Barry Faw, que foi regente da Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz. Com vocês, de James Schoeniger, e a adaptação de Barry Faw, Exaltação. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL